Entre linhas, a opinião do jornalista Antônio Carlos Lua Tem causado polêmicas e intensos debates a proposta de reforma tributária que estabelece a taxação de 12% sobre o preço de livros, um segmento até então isento de impostos no Brasil. Há um fator ético e moral nesta questão, que pesa negativamente na campanha de incentivo à leitura criada nos últimos 25 anos. O livro tem uma aura simbólica positiva que se reflete na valorização da cultura. A história de isenções tributárias no setor de livros no Brasil remonta à década de 1940, quando o escritor e então deputado federal Jorge Amado conseguiu aprovar uma emenda constitucional que garantia imunidade tributária para impressão de livros, revistas e jornais. Em 1988, a emenda passou a ser garantida em nossa Carta Magna. E em 2004, uma lei federal livrou o setor de alíquotas referentes ao Programa de Integração Social, o PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS. Independentemente do gênero editorial e do tipo de livro que se vende no mercado, ele sempre será um produto ambivalente, que tem um poder simbólico, dialogando diretamente com o grau de cultura e educação do país, contribuindo para a expansão do conhecimento, da ciência e da pesquisa. Entre Linhas, com o jornalista Antônio Carlos Lua. Rádio Web Justiça do Maranhão. Mais sintonia com o Cidadão.